E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um gameplay de Warriors Orochi 4 Vamos continuar a história de onde a gente parou aqui, galera Eu tô sem pontos, eu tô ficando sem Growth Points, mano, agora que eu percebi Eu upei o Kotaro Fuma, que é o ninja que tem câncer Pro nível 30, que é o que a missão exige E eu preciso meio que guardar uns pontos pra upar o próximo personagem Vamos lá, Begin Match, vamos fazer a missão aqui O resgate de Liu Shang, vambora É a única missão que ficou faltando Pula, 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 pula Pula tudo Derrotar 300 inimigos usando Unit Magic, derrotar os monstros controlados pelos oficiais Vai aparecer um monte de bicho aqui Ciclope, hipogrifo E derrotar 20 oficiais em 9 minutos Rapaz, vai ser difícil Vamos lá, Kotaro Unity Magic é a Genkidama? Ou Unity Magic... É isso aqui que eu vou usar Ih, mano, Unity Magic é a Genkidama, galera Vamos lá, Genkidama zona Nossa, só morreram Pera aí, quantos morreram? Morreram 92 O Kotaro é muito maneiro, mano Um personagem legal de jogar O Kotaro é muito maneiro, lembra muito bem desse personagem na época que eu jogava Samurai Warriors 2 Não, 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 não É só uma porra O Kotaro é muito maneiro, é muito maneiro de jogar O Kotaro é muito maneiro de jogar Kurayika, você tem que fazer alguma coisa mais Mas a minha situação é preocupada A minha situação é preocupada Vamos lá, vamos lá, depois vamos lá Não vamos lá Boi Boi Eu sou uma mudança O que? Cê, Tainu, ZouTou caramba mano o bicho não morre morre ciclope pronto o boi matou ele tem mais para lá vou usar especial aqui mano O que você quer dizer, isso é maravilhoso. É isso aí. Vamos lá. Sim. Como é que cabe tanto Ciclope dentro de um buraco desse aqui? É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Morreram todos. Lembrando que fazer um combo grande, galera. Fazer um combo grande dá bastante dano também em especial rápido. A força do vento é muito roubada, mano. O que é isso? Quem é essa menina que está rindo? O que é essa menina que está rindo? Deu uma risada engraçada com a noite. Genkidama vai finalizar geral. Não, não. Essa Shinkai, agora que eu lembrei dessa personagem, cara. Ela é aquela personagem que tem um escudo que é maneira pra caralho. Sem muita clichia, legal. Qual foi isso? Estão mal Пр violinada com aatura. Eles atacam? O que nem é aquela system fechada com Portland? Não. Vamos lá. Jogar? É impossível... ... Nurdizense. A porta não abriu ainda. Por que a porta não abriu ainda? Agora a mulher veio pro nosso lado, Shinkai. Abre a porta, filha. Ah, tem uma barreira. Abre a porta, cara. Não, não. Eu quero passar. Aê. E aí. Essa personagem aqui, ela tem uma habilidade que é tipo um especial muito foda. Deixa eu ver aqui. E aí. A pena é que ela é fraca e não dá dano, né? Infelizmente, só quem dá dano aqui é o Kotaro, mano. O Kotaro é o único que dá dano. Oi, se de vento. Nossa, isso aqui dá muito dano, cara Vem, cai Cai o End, morreu Tem essa aleatória aqui, mano Morreu Dificuldade, mano Os inimigos tem uma dificuldade de morrer, né É difícil ver o Hanzo Hattori e o Kotaro Fuma trabalhando juntos Quem conhece a franquia tá ligado Os personagens são inimigos Ele está ajudando Agora o Tchihashi Eu vou procurar Eu vou procurar Aqui eu Dunk Eu vou procurar Eu vou procurar Assim E aí Eu vou procurar Eu sou um antigo e um antigo do diabo. Eu estou te abençoe. O antigo do diabo vai morrer, fantasma. Sem dúvida, o que é que está fazendo? O que é que esse fantasma está fazendo? Eu tenho um inimigo e o seu corpo. Eu tenho um especial. Eu tenho um inimigo que eu estou fazendo, eu vou destruir o inimigo? O que é que eu estou fazendo? Hum. Eu vou morrer. Caralho de fantasma, não morre, galera. Agora morreu. Que isso, cara? Que demora, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. O que é que é o negócio? Tá normal. O que é que o jogo tá... Aí voltou ao normal. Tava zoado a resolução só pra mim. Tem um bicho aqui, tem um cara atrás de mim. O que é que é isso, bicho? Vou matar esse... Uh, você sabe o que que tá acontecendo ali embaixo? Tá cheio de inimigo. Irmão, eu vou descer daqui. Sai fora. É esse bicho aqui que não deixou matar. Obrigado. Ramba, cara. Não é possível. Não morre, cara. Eu não acredito nisso, velho. Não é possível. Não é possível. Não, porém. Não é possível. É só isso. Por favor. Eu não prometi. Não é possível. Pessoal. Para derrubar tudo, você tem que tirar aí. Não é possível. Mas... Que isso cara Precisava ter upado as outras também Especialzão Toma Eu fio do céu não morre 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 Caramba, eu perdi mó tempão ali Pronto, matei todo mundo Melhor coisa que tem é um especial Que termina todo mundo de uma vez Irmão? Morre, caralho! Morreu, vambora. Espera que ele... Acho que acabou, né? Vamos subir e matar o cara lá em cima. Vamos subir e matar o cara lá em cima. Não, não. O que... O que... O que... O que... O que é que você está indo aqui, mas... Não, não! Hino, masanori! Você não vai entrar com a pessoa que você está indo aqui. Se você está indo, você vai estar aqui. Eu não vou... Eles se buffaram, mas já morreram os dois. Não adiantou, não. Esse buff é o que deixa eles muito fortes, cara. Pronto, acabou. Morreu. Pronto, acabou. Pronto. 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 O que é isso? Eu e eles. Eu e eles. Eu e eles. Eu e eles. Matamos um grifo. Vamos usar um touro para atropelar aqui. Pronto, matamos mais um. Eu e eles. Ele é o meu. Você 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 é o meu. Mas não falhou a missão. Você é o meu. Agora, vamos fazer o seu trabalho. Eu e eles. Eu e eles. Eu e eles. Eu e ele. O que é isso? E aí eu peguei não sei o que dá não oi oi O que é isso? Morre! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma cadeira Mano, é uma cadeira O cara ia usar uma cadeira pra se defender Beleza, liberamos o Liu Shan Viramos o S Só pula tudo Avança, 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 avança Caramba, nível 3 Capítulo 3, missão nível 30 Vamos pra um boneco e vamos Vamos pra Guan Yin Ping Simbora Vai nível 22 Equipar as armas dos caras aqui Eu vou equipar a arma de DLC, mano Pronto, pra compensar a falta de nível Pegar umas skills aqui GG Vamos embora Pula, 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 pula Pula tudo, pula tudo Derrotar 400 inimigos no Unique Magic Derrotar todos os oficiais Derrotar Athena GG Que? Na verdade Simbora Usa park Bra civil B Imagem Especialzão. Caralho! A menina levantou uma pedra. Olha isso! A menina levantou uma pedra, mano. Meu Deus do céu. A menina levantou uma pedra. A menina levantou uma pedra. Especialzão. Eu tenho que fazer uma pedra. Eu tenho que fazer uma pedra. Eu vou fazer uma pedra. Vamos jogar com esse cara aqui agora. Eu vou jogar. Aqui é o ombro. Eu faço uma pedra. Todos os personagens estão roubados por causa das armas As armas de DLC deixaram eles muito fortes O que é isso? Não, não, não. O que é isso? O que é isso? Essa é a suaima叫ードira E outra forma é rompecente E assim diz isso O que eu 잡i aqui? Eu não sei não O que é isso? Hum, o Genkidama vai cantar aqui. Hum, o Genkidama vai cantar aqui, quer dizer, quando eu pegar. Braceletes? Caralho, mano. O Genkidama vai cantar aqui. A menina virou uma idol. Caralho. A menina virou uma idol. 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 E a gente vai sair daqui a pouco! A gente vai tentar... E o dobro! E o dobro! A gente vai sair daqui da Gishinari! Eu não conseguia voltar. Não era. A gente não conseguia! Eu não conseguia. Eu sempre tive que ganhar. Eu não conseguia. Eu não conseguia. E aí galera consegui meu Deus manda tá a riu-zai-sama o escutem-gai-ta e olha como esse jogo é bonito mano o chum pula 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 o diálogo pula 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 sal e um vem para o nosso lado o ancho vem para o nosso lado o conchinho e carai o ranking s gg mano aí sim galera bom bom galera eu vou encerrar por aqui obrigado por terem assistido esse foi o horário zoroche 4 agora a guany ping que é essa menina ela pode virar a freia e ela tem ali em cima deificação ali dela que é do lado do nomezinho dela ela é mais um personagem que pode se transformar bom é isso galera tchau esse foi o horário zoroche 4 falou